Olá, você ligado aqui no SL Tutoriais. Então, pessoal, a saga continua, né? A gente tá aqui procurando um PS4 barato, né, turma? Então, pessoal, a gente já tá aqui no dia 2 de julho e os preços estão caindo, galera. Os preços estão caindo, estão mais baratos. Então, vamos dar uma analisada aqui pra ver como que tá o preço do PS4. Primeiro, eu vou olhar aqui, né, galera, a cotação em dólar. Quanto que tá o dólar aqui? O dólar já subiu pra R$ 5, né? Então, ele tava numa queda, ele passou bastante tempo aqui, ó, entre R$ 4,91 e R$ 4,93, né? Agora ele voltou a subir. Então, vamos torcer pra que o dólar caia de novo aí, né, pra que a gente tenha aí um videogame assim mais barato, né? Lembrando que a gente vai ter uma redução de impostos, né? A gente vai ter uma redução de 15% de impostos. E acredito que o videogame vai ficar ainda mais barato por causa disso também. Então, turma, vamos dar uma olhada aqui nas lojas americanas, né, pra ver quanto que foi essa redução de preço aqui do videogame aqui na loja americana. Então, pessoal, atualmente, ó, tá R$ 2.469, ainda é muito caro. A gente teve uma redução aqui pequena, né, mas tá reduzindo, ó. Se a gente for ver aqui, ó, ele tava R$ 2.575, já caiu pra R$ 2.469. Eu acho que a tendência é só reduzir, galera, até o final de julho aí. Eu acho que vai estar até mais barato aí. Então, vamos estabelecer uma meta aqui de R$ 2.000, né, quem sabe? Será que a gente consegue chegar aos R$ 2.000 aí com o preço do PS4? Deixa aí nos comentários a sua opinião, né, o que você acha, se vai continuar reduzindo ou não. Ou se você pretende pegar um PS4 esse ano. Então, vamos lá, turma. Muito obrigado você que assistiu até aqui e até a próxima.